Prazer estar aqui com você, Jair, e uma informação importante, que eu me sinto muito bem com essa informação, para dizer aos funcionários públicos, DAE inclusive, que a Prefeitura, o DAE já liberou a folha de pagamento do 13º, a última parte, e da Prefeitura está saindo hoje, com a maior satisfação para nós, antecipando, portanto, em 10 dias, que, de acordo com a lei, a gente poderia pagar até o dia 20 de dezembro. Estamos pagando agora, no dia 10 de dezembro, graças ao empenho de toda a equipe nossa, da Prefeitura, na Secretaria da Fazenda e outros trabalhos que nós fizemos aqui, para cumprir com a nossa obrigação de pagar. E estamos antecipando para o funcionalismo, porque a gente vai parar também a Prefeitura dia 23, portanto, a gente está pensando em melhor para o funcionalismo, e a partir de amanhã já estará nas suas contas a segunda parte do 13º. Muito obrigado pela oportunidade, Jair, de informar a nossa população e aos funcionários públicos. Como aconteceu na primeira parcela, a segunda também, em razão também da situação econômica da Prefeitura, não é, Prefeito? É, nós fizemos a lição de casa, eu acho que esse ano aqui a gente vai conseguir fazer um equilíbrio melhor nas contas, e a gente está procurando que, como eu digo, esse dinheiro é do funcionalismo, é da população americana, e nada mais, nada menos do que justo pagar, se o dinheiro está no banco, o pessoal poder utilizar para compras de fim de ano. Então, nós estamos liberando a última parte do 13º. E dia 20 nós faremos também antecipação, que de acordo com os nossos pagamentos, toda essa época aqui, que a gente tem procurado pagar em duas parcelas, uma parte no dia 20 e uma parte no dia 5, que é o quinto dia útil. Então, pode contar que o 13º estará na conta, e no dia 20 também a antecipação do pagamento referente ao mês de dezembro. Um grande abraço a todos, muito obrigado.